Amo essa camiseta demais. Amo demais essa camiseta. Quem quer essa camiseta? Mais uma aqui. Essa bolsa. Essa bolsa. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Adivinhem. 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 Eu mostro as nossas canecas. Vamos mostrar as canecas. O que você quer que eu mostre? As canecas. As canecas. Me mostre essas canecas. Quem fez as canecas? A gente que faz aqui, todos com temáticas feministas, todos os produtos aqui da Artemis, da nossa lojinha. A bolsa no ser alisado é muito bom. E temos vários produtos, temos as nossas ótimas bonecas, todas divas. E como é o seu nome? Luísa. E você que cuida da lojinha? Hoje sim. E você está na Artemis? Eu estou, sou colaboradora da Artemis e psicóloga e os dois ao mesmo tempo. E há quanto tempo você está colaborando aqui com a ONG? Ixi, eu acabei de começar, na verdade. Cheguei meio de paraquedas aqui. É, e acho que já caiu nesse momento ótimo onde elas têm um espaço, né? Porque nunca teve um espaço a primeira vez. Tem quatro anos, quatro anos. A ONG é desde 2013. Ai, olha aqui a voz. A voz está explicando. A ONG, ela existe desde 2013, mas o espaço a gente inaugurou essa quinta-feira. Gente, inaugurou essa quinta-feira e nós já estamos aqui. Por que é que nós estamos aqui, Olivia? Oi. Por que é que nós estamos aqui, especialmente? Porque a gente quer conhecer todas essas mulheres maravilhosas. E quer apresentar elas para vocês. Isso. E mostrar como uma mulher pode ajudar a outra. Exatamente. Ai, você está compartilhando o meu também? Estou. Ai, que bom. Compartilha no meu mesmo e nos grupos. Eu vou te falar nos grupos. Ótimo. Então, enquanto Olivia compartilha nos grupos, enquanto vocês chegam aí, a gente começa a conversar aqui e a mostrar. Amor, você está aí? Eu quero saber qual camiseta você quer. Eu vou mostrar de novo, porque eu sei. Eu acho que ela vai gostar muito dessa, mas eu estou pensando em comprar essa para mim. Mas, talvez, qual mais que ela vai gostar? Essa? Não. Essa não é muito a cara dela. Essa é a cara dela. Nossa, a mulher brava que eu tenho. Essa aqui. Essa aqui, com certeza. Oi, Sabrina. Tudo bem? Vamos mostrar, então, para vocês o resto do espaço aqui do Centro Cultural enquanto vocês chegam. Muito obrigada. Amém? Vamos passear. Roberta vai comigo. Roberta, vem comigo. Olá. Essa é a Roberta. E o resto das pessoas passam correndo. Querem aparecer. Vamos mostrar lá atrás antes que comece o samba. Depois nós não vamos conseguir mostrar nada lá atrás. Estava tendo uma roda agora sobre relacionamento abusivo, quando a gente chegou, eu e a Oli. Aqui tem um café incrível. Nós já comemos coisas aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. Olha aqui. Os restos das coisas maravilhosas. E aqui eu vou mostrar para vocês o espaço onde que estava tendo a roda de conversa. Uma roda de conversa fofa. E agora vai ter uma roda de samba, porque a conversa virou samba, né? Olha lá. Olha a dona Lilian enchendo a cara de comida, minha amiga do The Tribe. Estão se preparando. Eu prometo que eu mostro o samba para vocês. E esse espaço? O que vocês planejaram para cá? Então, na verdade, esse espaço a gente inaugurou na quinta-feira. A ONG existe desde 2013, né? Como eu falei para vocês. Só que a gente começou a perceber que o caminho institucional estava meio complicado para a gente enquanto ONG. Essa mudança toda de governo que a gente teve, a gente começou a entrar num processo muito reacionário. E a gente percebeu que trabalhar dentro da instituição legislativa estava ficando mais difícil. A gente sentiu que a gente precisava de um espaço onde as mulheres pudessem se fortalecer, onde elas pudessem se formar. A gente teve um mote aqui que foi bem legal, que é afeto é resistência. Ah, e fala de novo! Afeto é resistência! Então, a gente pensou nesse espaço onde as mulheres pudessem se conhecer, onde as mulheres pudessem ter um espaço de segurança, onde elas pudessem colocar para fora as suas questões. E a gente fortalecer esses vínculos para poder passar por essa onda reacionária. Porque ela vai acabar! Ela vai acabar! Ela vai acabar! Esses caras vão estar por aí e a gente vai estar super fortalecida para encarar e ocupar esse lugar. Então, o Centro Cultural tem essa característica. A casa está aberta, a gente recebe projetos. Inclusive, quem estiver ouvindo e tiver qualquer projeto de temática feminista, de temática de equidade de gênero. A casa não está fechada para homens. A gente hoje fez uma exibição do documentário The Masculine Vem, para a gente tratar da questão da masculinidade, contando que exista esse recorte, né? Para a gente trabalhar a equidade de gênero, para a gente conseguir alcançar esse espaço onde as mulheres tenham voz. Então, a casa está aberta. A casa está aberta, a gente recebe propostas. E a gente tem uma página no Facebook, Artemis. Isso. Não, pode falar. Compartilha na página deles, que eu também tenho. Isso. Então, assim, quem tiver... Compartilha lá já. Quem tiver projeto pensando nessa temática, pode mandar mensagem para a gente pela página que a gente está recebendo. A gente não tem nenhuma proposta formatada. A gente tem vários cômodos aqui na casa que vocês vão conhecer. Então, quem tiver proposta pode mandar, que a gente recebe, converse e está aqui para esse espaço ser ocupado. Nossa, gente. Ela já está tão treinada, né? Você falou muito isso essa semana. Vocês inauguraram que dia? Quinta-feira. E teve evento sem parar, né? Sem parar. A gente ficou desde quinta até hoje, de duas horas da tarde até às dez da noite. Sempre foi uma roda de conversa, exibição de documentário, palestra, oficina. Lembrando que a gente está em São Paulo. Isso. Perto da Barra Funda. É Barra Funda aqui? Barra Funda. O metrô pertinho é Barra Funda, dez minutinhos a pé. Qual que é o endereço exato para quem quiser vir conhecer e descobrir que afeto é resistência? Rua Doutor Costa Júnior, número 216. Doutor Costa Júnior, 216. Deixa eu vou entrevistar uma moça que estava participando da roda de conversa. É bem você. Nem fuja, nem fuja. Essa é a Lília. Oi. Tudo bem? O que você estava fazendo aqui, Lília? É, hoje veio o Tôr de Chico aqui, que eu vim emprestear. É um projeto que fala do feminismo, de conversa feminista. E aí eu conheci esse espaço incrível, tem um monte de programação maior. Por isso que eu vim. Ah, e você estava numa roda de que agora? Estava falando de relacionamentos abusivos. E aí, como foi? Foi incrível, depoimentos maravilhosos. E você acredita que afeto também é resistência? Só com afeto a gente faz alguma coisa. Ai, gente, só com afeto. Sabe por que eu gosto dessas pessoas? Porque elas são essas pessoas. Gente, Olivia está muito concentrada aqui. Ela tem um note para segurar. Olivia, o que você está achando dessas mulheres? Eu estou achando muito maravilhoso. E eu amei esse termo que resistência é afeto. Afeto também é resistência. Eu acho mesmo, né? Porque parece que o afeto anda tão vilipendiado ultimamente, né? Eu tenho afeto com você, Olivia. Eu faço comida para ela, isso é afeto. Ela fez pipoquinha para mim. Olha as meninas do Tôr de Chico, vou mostrar para vocês. Vai começar. Tem que acabar em samba, né, gente? A gente vai fazer o trocado. Agora a gente vai para uma salinha para mostrar para vocês e conversar mais com a Roberta. Vamos só esperar começar. Vocês querem ouvir um somzinho? Só para começar assim? Eu acho legal. Né? Que não, né? Começar esse troca-troca, dançando um samba com a mulherada tocando. Vou mostrar melhor para vocês. Com o palco na praça, no circo, num banco de jardim, correndo no escuro, fechado no muro, você vai saber de mim. Mão bem me ensinando, debaixo da ponta, cantando o baixo da terra, cantando na boca do muro, cantando. Música Mendigo, malandro, moleque, o lambo, bem ou mal, cantando. Escravo, escravo, fugido, louco, parido, vou fazer meu festival, mantendo esse campo, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do muro, 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 cantando. Estamos todas bem loucas, estamos caminhando para uma salinha aqui, passando novamente pelo café, que é uma parte excelente aqui do Centro Cultural. Vamos passar novamente pelas meninas que não querem aparecer. Ah, e tem um espacinho aqui na frente também, que é uma graça, depois eu mostro para vocês. Teve muito agito aqui a semana inteira, então agora já está mais calmo, né, Roberta? É, eu vou estar o último dia, né? Então, a gente já está... Clima de festa. É, esse está o clima de festa também, para a gente terminar aqui. Nossa, e agora eu vou virar? Será que vai ficar com... Pode deixar o bolo aqui, eu estou comendo ele. Olha, e agora que eu virei, está muito louca a imagem ou está tudo bem para vocês? A gente vai mudando no meio, hein? Ô, ele fica muito louco, tem que ficar de pé, será? Estou deitada, mas está cansada. Deixa eu ver, essa imagem vai deitar. Ixi, acho que vai deitar, vou ter que fazer em pé. Agora que eu comecei no celular, vou ter que ir com o celular até o fim. Nossa, o celular vai ser chato. Jura? Oi, amor! Eu vi umas camisetas lindas, você vai ter que voltar no início do vídeo para me dizer qual você quer para eu levar para você. Porque é uma mais linda que a outra, não se faça a gentileza de dar uma olhadinha lá. Gente, como vocês estão? Rosália, como você está? Hã? Hein, Lucila, como você está? Como vocês estão nessa noite de hoje? Vocês maravilhosos, maravilhosos. Deixa eu ver quem que dá aí. Agora eu vou ter que vir aqui para olhar no computador, peraí. Segura aqui, ôi. Vai. Vai. Como foi sua semana? Conta aí a escrutaria toda que a gente vai... Ah, a minha semana foi ótima. A minha semana foi ótima. Foi de muito trabalho, mas também de muita alegria, né? A gente não sabia muito bem o que esperar a inauguração. Na verdade, a gente decidiu muito em cima da hora. A gente fez uns reformas aqui na casa. E aí, quando a gente percebeu que ia rolar, a gente ia dizer, vamos aproveitar o feriado. Vamos abrir. Então, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Mas foi tudo maravilhoso. Todas as atividades ocorreram. A gente teve um público bem maior do que a gente esperava. Que mostra um pouco a demanda, né? Porque é um espaço que não existe, assim, por aqui. Que eu saiba. Eu sou do Rio, então posso estar falando besteira. De repente, existe, eu não conheço, mas assim... Não, existe. Fala pra gente que a gente quer conhecer. Isso, avisa, né? A gente vai compartilhando. Então, a gente estava meio sem saber o que ia acontecer. Mas foi ótimo. A gente teve uma atividade maravilhosa. Todas as atividades aconteceram. Os debates foram incríveis. Alguns com pouquinhas pessoas, alguns com mais pessoas. Mas todas rolaram com bastante continuidade. As pessoas vinham, ficavam. Tudo aconteceu de maneira bem orgânica. Estou bem satisfeita. Parabéns. Foi bem legal. Como foi a sua semana, Shelly? Gente, eu... A minha semana foi melhor do que a anterior. Porque a anterior eu estava muito puta, né? Vocês lembram que a gente ficou falando daquelas situações absurdas. Eu vi aqui que a gente não postou no meu, meu Deus do céu. No meu perfil pessoal. Eu postei sim. Não. Não. Sim. Não. Postei. Não. Eu compartilhei como você. Eu compartilhei como ela mesma. Você compartilhou como eu mesma, mas não... Compartilhei. Não, mas eu não quero publicar na página. Eu quero publicar não na página. Não, mas é no seu Facebook pessoal. Minha linha do tempo? Sim. Ai, meu Deus, gente. Desculpa. É porque a gente nunca fez uma transmissão assim, de passeando pelo lugar. Sabe, Roberta. Vamos passar aqui para a Roberta. Roberta. A nossa live da semana passada, a gente estava muito indignada e a gente ficou falando disso. A gente estava muito puta com tudo o que estava acontecendo, né? A gente teve o estupro da Clara no Uber. E a gente teve aquela situação bizarra, que infelizmente não é incomum do cara ter ejaculado na menina no olho. Vocês chegaram a debater isso na EPMs? O que vocês acham dessa situação? A gente tem um grupo de apoio que acontece aqui, que é um grupo voltado para vítimas de violência sexual. Desde esses últimos acontecimentos, o primeiro encontro vai ser amanhã. Então, eu acredito que amanhã, às 6 horas da tarde, quem quiser aparecer, é um grupo gratuito. É só chegar e conversar. Esse é um grupo fechado para as mulheres, né? É só mulheres que participam, para a gente poder colocar para fora, né? Com segurança, com tranquilidade, o que a gente está sentindo. Então, eu acredito que nesse grupo, assim, publicamente, como atividade da ONG, vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse debate. Entre a gente, a gente conversou, porque, infelizmente, a maioria das mulheres que a gente conhece já sofreu algum tipo de violência sexual. Então, esse foi um assunto que surgiu nas nossas conversas privadas. E alguns debates, algumas conversas, trouxeram essa temática tona. A gente não chegou a trabalhar especificamente com esses casos. Acredito que amanhã, na roda, a gente vai trazer isso para trabalhar um pouquinho melhor. Mas é um assunto que está presente, né? Não necessariamente vinculado a esses casos específicos, mas a violência sexual, infelizmente, ela permeia a nossa existência, né? Então, a gente está debatendo isso com bastante frequência por aqui. Essas rodas, elas acontecem... A gente está inaugurando agora, né? Então, as rodas, elas vinham acontecendo em outros espaços e agora a gente está trazendo para cá. E do que vocês observam, o que acontece mais? Qual é, assim, a coisa mais frequente de violência contra a mulher que vocês... Violência sexual que vocês observam? Aqui na ONG... A ONG, ela surgiu em 2013 por um... Por um... Um aglutinamento de mulheres que trabalham... Que trabalhavam com a questão da violência obstétrica. A gente teve, em 2013, um caso... Não sei se vocês acompanharam, que foi um caso bastante significativo. Que foi o caso da Adelir, lá no Rio Grande do Sul. A Adelir, ela é uma mulher nordestina, cigana, que estava, se eu não me engano, na sua terceira gestação. Ela tinha passado por duas cesáreas. Na sua terceira gestação, ela queria um parto, o normal. Sim. E quando ela já estava, já... Já tinha passado as 40 semanas de gestação, ela foi para uma consulta de rotina. E a médica quis que ela ficasse internada para poder fazer uma cesárea. Ela negou, assinou um tempo e foi embora. E horas depois, durante a madrugada, a polícia chegou na casa dela. Porque a médica tinha entrado com um pedido judicial. para que essa mulher fosse levada à rebelia, ao hospital, para participar de uma cesariana, para ter uma cesariana contra a vontade. Você não tinha ouvido falar dessa história? Não. É. Eles obrigaram ela a fazer uma cesariana contra a vontade. E foi um caso que mobilizou muito a gente. A gente percebeu que não tinha... Ninguém, não existia nenhum coletivo que cuidasse da violência obstétrica. Na verdade, o próprio termo violência obstétrica começou a ser... A gente começou a insistir que isso era um tipo específico de violência. Sim. E que também se enquadra na temática da violência sexual. Porque o parto, ele é um evento sexual. Não tem como a gente desvincular uma gestação e o nascimento de uma criança do sexo. Então, a gente começou a se organizar a partir daí. A gente distribuiu denúncias que foram entregues ao Ministério Público de vários estados do Brasil. E a gente sentiu a necessidade de formalizar essa denúncia por meio de uma associação. E foi aí que a Artemis se estruturou. Então, a violência obstétrica, ela é uma temática que ela está muito presente. Começamos daí e acabou que a gente expandiu. Então, a gente trabalha com a violência obstétrica. A gente trabalha com a violência doméstica. A gente trabalha com a questão da legalização do aborto. Da violência patrimonial. Que também é uma violência que é bastante invisibilizada. As mulheres sofrem muito a questão da violência patrimonial. Principalmente nos divórcios. É muito difícil você realocar uma mulher no mercado de trabalho. Depois que ela sai de um casamento que ainda é a maioria. A gente acaba vivendo dentro de uma bolha das mulheres que se dizem Ah, somos empoderáveis, eu trabalho fora. Mas é uma realidade que ainda está um pouco afastada. É muito pequena. É muito pequena. Calma, respira. Gente, se a mulher fala rápido, não dá tempo de perguntar as coisas. Desculpa. Me brisca. Me diz uma coisa. Você faz o que da vida? As minhas amigas dizem que eu não tenho cartão de visita, eu tenho um folder de visita. Porque eu faço de tudo um pouco. Eu sou historiadora da arte de formação. Não imaginava. Por isso que eu também trabalho no centro cultural, que é um centro cultural. Então a gente também tem que falar de arte. Sim. Mas eu sou doula. Que incrível. Ah, eu sou doula. Como eu falei, eu sou do Rio. Eu sou vinculada à Associação de Donas do Estado do Rio de Janeiro. E sou principalmente militante da causa feminista, né? E acabo me vinculando muito à violência obstétrica. A questão da violência obstétrica. Então eu acabo militando bastante nessa área. E eu sou mãe, eu tenho dois filhotes, o Miguel e o Vicente. Que idade? O Miguel tem seis e o Vicente vai fazer quatro essa semana. E a maternidade também foi uma coisa que me realocou muito no meu papel social. Depois que eu virei mãe, eu precisei me recondicionar, me reconhecer, me recolocar. E foi uma mudança muito grande, né? Os meus dois filhos nasceram de parto natural. O Miguel nasceu no parto hospitalar e o Vicente nasceu no parto domiciliar. E a transformação que essas experiências me causaram, ela foi muito intensa. Então eu modifiquei totalmente a minha vida. Só voltei, me reconheci feminista depois disso. Precisei... Então meu relacionamento acabou. Eu tinha me separado do pai deles porque eu não consegui sustentar o meu, digamos, desabrochar feminista numa relação matrimonial. E aí isso tudo passei pela fase do relacionamento homicídico, pela fase de tentar negar essa necessidade de extrapolar que estava feito dentro de mim, que veio com essa força da maternidade. Então eu hoje milito muito pelo direito das mulheres mães estarem onde elas quiserem. Participo de um movimento lá no Rio que se chama Mães e Crias na Luta, que é um movimento que busca permitir a entrada das mulheres nas manifestações, né? Que a gente sofreu... Algumas mulheres do movimento sofreram vários ataques virtuais e alguns até físicos mesmo, porque quiseram ir para as manifestações de 2015 do Fora Cunha com as suas crianças. E aí a gente se organizou num coletivo. Aqui em São Paulo até que é bem organizado, né? Porque eu vi que eu participei do Fora Cunha e também contra as leis que ele estava querendo aprovar, né? E quando tem uma passeata aqui, eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo existe um cordão na frente da passeata, tipo, a gente faz um cordão de mulheres, assim, para que não entrem os jornalistas ali, todo mundo consiga ver as faixas, mas também nesse cordão de isolamento ficam as mães que têm criança pequena, que estão com criança no carrinho, então todas conseguem participar de uma passeata, porque existe um local seguro e confortável, né? Para que as mães também possam participar. A Sabrina, acho que está falando que é um absurdo o caso da Adelir, né? De ser obrigada a fazer um parto no hospital, sendo que ela queria fazer em casa. Foi realmente uma situação bem absurda. E uma cesárea, né? Que foi absolutamente violenta. Na época, inclusive, usaram de um discurso de que iam prender o marido dela, o companheiro dela. Ele sofreu também a tarde, ele teve que ir para a delegacia. Foi uma situação bastante violenta. Mas é aquilo, né? São situações violentas que ainda bem mobilizaram, né? Eu acho que também é uma proposta aqui do espaço. A gente fala muito da teoria do choque aqui, né? Que parece que existe um programa mesmo desse levante de direita, né? Desse levante reacionário, para que todo dia a gente receba uma situação diferente. Então, todo dia a gente acorda de manhã e é uma notícia. E caramba, isso vai desanimando, vai dando aquela dor no coração. E aqui esse é um espaço também que lida com a violência, mas que a gente tenta transformar essa violência no positivo, né? Sempre no movimento de criação, no movimento de elaboração. Então, assim, a gente precisa se articular para isso, para sustentar esse choque. Porque se a gente... Oi, Fernanda! Oi, Fernanda! Oi, Fernanda! Então, me perdi no texto, tá me falando. Não, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando, é meio louco, né? Porque a gente encontra umas feministas, assim, vocês acham que a gente faz bastante coisa, porque vocês não conhecem essas mulheres da Artemis. E além de coisas, assim, de muita luta, tem muita festa, né? Tem! Elas falaram aqui que o afeto também é resistência. E ontem, eu quero saber um pouco de como foi, elas realizam uma festa que a Artemis Fest. Foi o terceiro ou quarto ano do mundo? Foi... Eu fui nas duas últimas, mas ontem eu não vim. Eu acho que foi o terceiro ano. Eu acho, se eu não me engano. Se a gente estiver falando besteira, me desculpa, mas eu acho que foi a terceira edição. Não, a quarta edição, que teve um ano que eu acho que teve duas edições do mesmo ano. Teve uma que foi uma coisinha mais intimista, assim, mas que a gente também conta. Gente, é uma festa que vocês não têm ideia de como é. É a melhor festa. Só para as mina, para as mona e para as mana. Uma festa louca. Acho que não entra, né? Ah, eu acho que não tinha homem no último ano. Tinha? Tô loucada. Teve um evento que a gente fez, que a gente fez antes, um evento de networking. Então, aí, nesse comecinho, acabou que ficaram os caras, mas depois eles são convidados a se retirar. Ah, é, porque chega uma hora que vira uma loucura. Oi, Fran, tudo bem? Oi, Isa, que saudade de você. Hoje a gente está aqui mostrando para vocês. Ele veio um tempinho para compartilhar aí no perfil pessoal, né? Estava só na página louca. A gente está no Centro Cultural da Artemis, uma ONG que trabalha para a erradicação de toda e qualquer forma de violência contra a mulher. E coroa direitinha. A gente ama ele. Erradicação de toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Ou seja, tipo, amamos elas demais. E elas abriram um Centro Cultural aqui em São Paulo, na Barra Funda. E a gente hoje veio conhecer e fazer o troca-troca daqui, para vocês também conhecerem um pouquinho. E aí falar da vida, né? Eu tenho... Tem uma história tão boa. Eu até gravei um vídeo para vocês sobre essa história hoje com a Olivia. Eu vou contar uma história bem de mulher e bem desgraçada que aconteceu comigo. Qual foi a coisa mais sensatada que já aconteceu desde que vocês abriram? Está tudo ótimo por enquanto? Na verdade, ontem a gente teve uma situação, lá na festa, que a gente tem uma DJ, que é a Lily Scott, que acompanha a gente já há algum tempo nas nossas festas, que ela tem uma playlist que é bem bacana, assim, de músicas de mulheres ou músicas para mulheres, né? Músicas feministas, enfim. E a gente tinha um técnico de som homem. E aí deu uma distorada. E a gente percebeu... Porque, enfim, sem correr o risco de... Quer dizer, correndo já o risco de soar um pouquinho misândrica, eu acho que o cara acabou se sentindo meio... Bendito fora da água. Não, bendito fora da água. Ah, se achou, porque só tinha ele de homem. Só tinha ele de homem, então ele deu umas achadas. Então foi aquele momento, nossa, realmente a gente precisa... Que, na verdade, a gente... A questão da noite, da balada, da festa, da bebida, Acaba que se limpa um pouco com a questão da sexualidade, né? Então se a gente está num espaço que é um espaço misto, O nosso comportamento, ele acaba sendo um pouco influenciado Por esse aspecto dessa sexualidade, dessa heterossexualidade, né? Que é um pouco compulsório. Então quando a gente está num espaço que é só para as mulheres, A gente se comporta de uma maneira diferente. Não que necessariamente nossa vai virar todo mundo sapatão de uma hora para outra Talvez vai virar um grande, mas não. Ai, que pena! Não que não possa, tá? Ai, a chefe não vai pegar ninguém. Não, é porque, assim, a gente quer dançar de um outro jeito. A gente quer explorar os nossos corpos de outra maneira. A gente quer, sei lá, estar de outra maneira, Sem precisar se preocupar com essa questão. Então estava todo mundo nessa vibe, E aí, de repente, tinha aquele cara aí. Numa vibe... Numa vibe... Nossa, como vocês estão gatas, digamos assim. Nossa, quanta mulher aqui! Então eu acho que foi o único momento que eu posso dizer Que teve uma coisa que rolou um... Um encosto. Nós todos vamos ficar gata! Que rolou um certo incômodo. Mas de resto, foi tudo super bacana E a gente chegou à conclusão De que no ano que vem A Ana Santa Fecha Sobite Vai ter que arrumar uma técnica de som. Se tiver uma técnica de som aí Ouvindo a gente, manda o currículo. Ai, Samuel, você conhece? O Samuel entrou aí, agora ele é músico Ele deve conhecer uma técnica de som. Ai, então, Samuel... Oi, Masiane, tudo bem? Manda aí o contato de uma mina bacana Para trabalhar com som com a gente, tá bom? Gente, eu vou contar uma história absurda para você. Posso contar uma história absurda? Que não tem nada a ver, né? Mas aqui o troca-troca é assim. A gente vai trocando as coisas do jeito que... Opa, vamos só ver aqui O que a Rosália está conversando. Eu também passei por um episódio absurdo. Aos 26 anos, sem exame algum Nem mesmo um ultrassom Eu entrei para fazer uma cirurgia De uma suposta hérnia ignal E saí de lá com uma panesterectomia. Eu não sei o que é isso. Nem gosto de falar no assunto. Faz muitos anos e assunto para mim Além de confuso e constrangedor. Nossa, o que é uma... Eu não sei o que é, Rosália. Explica para a gente o que é uma panesterectomia. Eu não consigo digitar agora para... Mas o abuso médico é muito real. O meu estupro... Eu fui depois para o médico para tratar tudo Porque eu encasquetei que eu tinha pegado alguma coisa Do cara que me estuprou. No final das contas, achamos sim. Peguei HPV. Presenteada. E aí, quando eu fui para o laboratório Para fazer todos os exames E só chegar com tudo lá para o meu médico É... Caralho. Não, não. Tipo... Nossa senhora. Nossa, Rosália. Que terror. Que horror, Rosália. Estou chocada. Eu queria poder te dar um abraço. Eu não sei nem o que te falar. Nem eu nem sei nem o que te falar, Rosália. Essa questão que você estava falando é isso mesmo. O corporativismo médico. Sim. Ele supera... Sim. Eu sofri um abuso médico. Foi tipo... Foi o estupro depois do estupro. Nossa, eu saí me sentindo horrível. Horrível. No final das contas... Mas o que aconteceu? Eu não entendi. Desculpa. Ah, eu fui fazer o exame no laboratório e aí... O pior é que eram duas mulheres. Fui fazer o exame no laboratório e aí uma das médicas chegou meio sem explicar o que que aconteceu. Ela falou, ah, você vai deitar aí, a gente vai fazer um exame, vou jogar umas coisas aí, ver se contrasta e é nóis. Aí eu falei, tá. Aí ela jogou. No final das contas, ela apareceu com uma agulha, que é tipo uma... É uma seringa. E falou, ah, então, vou ter que te dar uma anestesiazinha local. Eu falei, como assim? Pera, eu não tô preparada pra isso. Vamos conversar um pouquinho, rapidinho. Porque não é todo dia que você recebe, não. Uma anestesiada na pepeca, uma agulhada na pepeca. É... Então, eu falei, calma, vamos... Pera. Ela, não, não, eu tô sem tempo. Eu falei, não, calma. Eu só preciso assimilar o que vai acontecer, que eu não tava preparada. Assim, em dois segundos, a assistente dela chegou e me dobrou, assim, pra baixo, eu tava sentada. Ela me empurrou pra baixo, me segurou, a médica abriu minha perna e foi. Tipo, e a última coisa que eu falei, assim, foi... Eu falei, não, assim, chorando e só consegui falar isso. E eu saí de lá, assim, cinza. Me sentindo horrível e aí eu contei pro meu médico e aí ele me indicou outros lugares pra fazer exames onde as pessoas... Onde é que era esse lugar pra gente não fazer exame? Lá, conta pra nós. Foi no Delbone. Ai, caraca, tem exame marcado lá. Nada, e tem muito relato de menina, assim, dos médicos que são meio grosseiros lá. Nossa, eu tive também um exame que uma médica foi fazer e foi horrível. E era uma mulher fazendo o exame, foi um amor. Oi, Wagner, tudo bem? Dayana, Carlão, chegou atrasado. Oi, Carlão. Bobs, meu mano, eu sinto que eu soubesse episódios. Ah, é terrível mesmo, Wagner. Eu ia contar um engraçado. Vou até contar, gente, pra gente dar uma quebrada, porque nós... Não que a gente precise quebrar, a gente pode falar de tudo que a gente quiser. É a história do sempre pode piorar, Olivia. Gente, você não sabe, Roberta. Porque a gente passa muita coisa nessa vida, né, gente? E sempre pode piorar. Eu vou trazer mais perto, porque tá aumentando o som. Tá fechada essa janela, será? Deve estar, né? Ela vai conferir. Você acha que não? Só pra gente melhorar o som, porque a gente tá aqui no Centro Cultural e tá rolando um samba maravilhoso agora. Ah, tá. Ah, tem a outra porta? Peraí que ela vai fechar. E eu vou começar a contar a história pra vocês, mas é que eu quero que ela escute. Gente, Todo mundo sabe que sempre pode piorar, né? Então, essa semana eu vivi o sempre pode piorar. Poderia ter acontecido com o homem? Poderia. Seria complicado que nem foi pra mim? Duvido. Porque eu estava... Ó, essa semana eu estava visitando um cliente, porque ia ter uma filmagem. Então, eu fui pra fora de São Paulo, uma hora de São Paulo, uma hora da minha casa, pra visitar um cliente. E aí, eu cheguei lá pra visitar esse cliente, e tinha toda uma equipe. Era uma produtora de vídeo, tinha um cliente lá, tinha todo mundo. Aí, de repente, eu tava menstruada. Lá pelas tantas, depois de trabalhar, né, e conversar, e fazer todo aquele social com o cliente e tal, eu fui ao banheiro. Aí, eu estou lá linda no banheiro, segura pra mim o livro que eu vou ter que mostrar pra vocês que é o que é o que é. Estou lá linda no banheiro, aí, quando eu sentei pra fazer o meu lindo xixi, a minha calcinha, eu estou menstruada de absorvente, a minha calcinha arrebentou. Tipo, embaixo, assim, sabe aquelas calcinhas sem costura, que é pra você, pra não machucar, eles fazem tipo uma cola, eu não sei o que que eles fazem, gente. Mas, aí, eu peguei, aí, tipo, a calcinha é assim, né, embaixo, aí, tava o absorvente aqui. A calcinha, ela desgrudou, eles estavam menstruados, então, eles estavam menstruadas, sem calcinha, minha calcinha virou um cinto, assim, cinta. Não era uma calcinha, era um cinto e o absorvente lá. Aí, eu fiquei tentando colar ela no próprio absorvente pra ver se funcionava, não adiantou. Eu fiquei assim, calcinha, aí, eu joguei o absorvente fora, botei um monte de papel, assim, na minha calça e fiquei esperando e pensei, não tem como piorar. Tipo, olhei pra todo mundo com cara de linda, a cliente me ofereceu uma carona pra São Paulo, falei, ah, não, porque eu vou visitar um outro fornecedor. Mentira, eu precisava comprar uma calcinha. Só que aí, tantos problemas foram acontecendo no meio do caminho, eu indo pro escritório visitar algum outro cliente, fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu esqueci de comprar uma calcinha. Aí, eu cheguei no outro escritório e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí, eu pensei que tudo estava acabado pra mim, porém, o que eu fiz? Fui lá na administração e perguntei pra moça da administração se ela não tinha linha em agulha. E, resumindo o meu dia pra vocês, eu acabei o meu dia. Acabei não, né? Era o meio do dia. eu estava sentada no sanitário de um cliente, com as pernas abertas, costurando, minha calcinha, uma calcinha cara, essa sem costura, que você dói pra comprar. Você fala, não é possível que uma calcinha custa isso. Você fala, não, mas eu vou comprar, porque uma calcinha sem costura vai ser maravilhosa. Gente, sempre pode piorar, viu? De repente, do nada, você acorda bem e de repente você está costurando a sua própria calcinha no banheiro de um cliente. Viu? Essa foi uma historinha só pra vocês verem como a vida pode ser pior do que ela já estava. Oi, Ingrid. Ingrid. Olá, meninas. É o que eu disse na live anterior, não tem pessoas capacitadas pra trabalhar nesses lugares. Fico puta da vida. Nós também. A gente fica pé da vida, porque ninguém trabalha direito nesses lugares. Mentira, tem alguém que trabalha direito. É que a gente dá muito azar, né? Sim. É muita gente que trabalha. É a maioria, né? A maioria das pessoas saem da faculdade de medicina, por exemplo, se sentindo supra-assumo da verdade, né? E a gente tem essa noção de... A gente se afastou muito dos nossos corpos, então a gente acaba ficando vulnerável. Chega uma pessoa que se diz mais capacitada, mais detentora de algum conhecimento e é muito difícil a gente sair desse lugar de vulnerabilidade e se colocar. Hoje a internet ajuda muito, né? As mulheres, por exemplo, do movimento da humanização do nascimento tem muito isso. Ah, fui numa consulta, aí cheguei e o médico obstetra falou que não sei o que, não sei o que. Aí já corre direto pro Facebook, já vai lá, já entra no grupo, ouvir, e aí a mulher ela já começa, olha, não, pesquisa, manda link, porque a gente tem buscado trabalhar muito com a medicina baseada em evidências, né? Que é uma medicina que se atualiza com o que está acontecendo nos estudos contemporâneos, enfim, né? Porque a medicina, ela vai se atualizando constantemente, só que os médicos saem da faculdade e a gente tem aqueles obstétricos famosos que se formaram há 30, 40 anos atrás e acham que é igual. E tem práticas que já caíram por terra. A episiotomia, por exemplo, que é aquele corte que se faz no perinho da mulher, que é uma prática muito comum e rotineira nos partos, principalmente do serviço público, é uma prática que ela não tem qualquer envasamento em evidência, não tem um estudo, não tem nada que comprove que aquilo ali de fato melhora. Eu, pessoalmente, trato a episiotomia como mutilação genital. Eu também. Eu acho que você cortar a vulva de uma mulher o perinho de uma mulher sem nenhuma evidência científica não se difere em nada de você cortar o clitóris de uma mulher. Tipo, ele foi feito a... O perinho foi feito pra isso. Foi feito pra isso. E se der tudo errado, existe a cesárea pra casos muito extremos. Você não precisa fazer isso num parto normal. E a justificativa da episiotomia é proteger o perinho da mulher. Então, você corta pele, músculo, mucosa pra, às vezes, evitar uma laceração que seria uma laceração que a gente chama de uma laceração de primeiro grau, uma laceração superficial, que às vezes você nem precisa dar um ponto. Só que o médico ele se sente muito mais confortável em suturar um corte que ele faz com bisturi ali na direção do que ele quer do que uma possível laceração que pode, enfim, seguir um outro caminho que não seja tão prático pra ele consertar. Então, ele corta só pra costurar melhor depois que tem o ponto do marido. Ai, nossa, nem, nem, não, 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 não vamos nem falar disso, gente. Não vamos falar disso, não, então não vamos falar disso. Deixa que... Não, não vai, não. Não. Nada do marido vai ser falado. Eu me recuso. Me recuso. Tá bom, então. Olha aqui a... Ai, teve uma menina que fez uma pergunta legal. Ela perguntou por que eu não tava de coletor, Marina? É, me perguntar isso. Por que você não tava de coletor? Primeiro, porque eu acho que eu vinha da... Eu dormi, não dormi em casa na noite anterior. Então, né, quando você não me estudou em casa, se o coletor não está com você necessariamente, principalmente eu que tenho tudo desregulado, gente. Não tá nada fácil a minha vida menstrual nesse momento. Não sei de você, mas a minha é o caos. E outra, nem sempre eu me sinto confortável com o coletor. Às vezes sim, às vezes não. Não é uma coisa que eu quero usar todo dia necessariamente. Vocês já usam. É porque eu achei legal a gente chamar esse assunto, porque a gente nunca falou dele numa live, né? A gente nunca falou de coletor menstrual. Você usa o livre. Não, eu sinto que eu deveria, me ajudaria muito. Eu, sei lá, mas eu não sei. Nunca usou, nunca comprou para mim. Você usa. Não só uso como estou usando. Neste momento, no sábado. E depois da meia-noite, de repente, agora está rara, eu acho que... Mas você usa todos os dias também? É uma questão de... Sempre que eu estou menstruada. De... De... Como que chama? Como que chama? Costume. Já me acostumei. Nunca tive problema. Desde a primeira vez que eu coloquei, nem de passar o período de adaptação. Na verdade, eu troquei a marca, eu perdi um primeiro. Então, eu tenho certeza que a minha marca é muito... Eu vi vários depois da internet, eu comprei, meio por impulso. Ele é caro, meio por impulso não. Comprei o que eu... Foi o primeiro que eu vi que é aquele ciclo. Mas ele é muito duro, eu vi que tem outros bem melhores. Mas eu adaptei mais com os mais duros do que com os mais moles. É, eu sofro. É, porque eu... Quando eu comprei, eu tive o primeiro, aí perdi, e aí comprei o segundo que era bem molinho. Gente, a pessoa... Como é que se perde? Nós não vamos nem comentar. Eu engravidei, eu amamentei, engravidei, eu amamentei, é o negócio que me mudei 50 vezes e foi assim. Então... Ah, tá, ufa! É, não foi que eu perdi, perdi. Não sei onde está, gente. Imagina que louca! E aí eu me adaptei mais com o mais rígido mesmo. Mas eu não tive problema, assim, desde que eu comecei a usar, comigo funcionou. Mas de fato, tem mulheres que têm mais dificuldade de se adaptar, mas pra mim também... Bom, se vocês não conhecem, é aquele copinho do coletor menstrual lá que você usa no lugar do Mods, do absorvente. Ele funciona bem legal. Aliás, assim, é bem legal mesmo. Às vezes, eu não gosto muito desse que eu tenho que ele meio comprido, aí ele gruda nas paredinhas externas, assim... Ah! O coletor? É, ele dá mais. Mas você pode cortar aquela pontinha. Então, mas nem eu tenho medo de não conseguir tirar ele de lá, gente. Eu sei que pode cortar a pontinha, todo mundo já me falou, mas eu tenho receios. Eu posso ter esse medo, né? Pode, a gente pode ter medo. Seu corpo, suas regras. Mas se eu não consigo tirar o bicho de lá, que medo, que medo! Eu já esqueci, eu já esqueci. É tão confortável que eu esqueci que eu não gostava. Um dia eu perdi uma camisinha de menor chave, de menor chave, de menor chave. A gente escorregou, graças a Deus, não tinha acontecido nada ainda. Gente, aquela camisinha... E cadê a camisinha? Aí nós começamos a procurar a camisinha no quarto, né? Eu ia falar, antes de procurar, aquela camisinha não está em nenhum lugar nenhum. A gente falou, meu Deus, o que aconteceu com essa camisinha? Com a camisinha? Doou? Daqui pra certinho, gente procurando... Aí eu me chamando de mim e falei, cara, não está aqui essa camisinha. Não está aqui. Aí eu comecei a procurar de novo pela camisinha. Até que... Eu falei, não é possível, vamos fazer uma investigação mais profunda. Já lá, mano, estava lá, mas estava nos recôncavos. Da vagina, perto do centro, não é onde que estava. Estava muito longe. Cuidado que a camisinha se esconde, gente. Vamos ver aqui. Se é mulher na face, não é não, Wagner. Quando eu fui ganhar minha filha, depoimento da Daniele, com 18 anos e eu me sentia uma fruta na feira porque estava tão vulnerável e todos os médicos e enfermeiros e estagiários vinham e faziam o exame de toque pra ver a dilatação. Foi um dia inteiro e não consegui contar quantos me examinaram. Mas só vim da conta desse abuso. Só vim da conta desse abuso depois. Ah, aqui não aparece inteiro. Deixa eu ver aqui o comentário todo. Segura aqui. Só veio-se da conta do abuso depois. É isso, né? Isso. Vou ver aqui porque a gente não conseguiu ler seu comentário inteiro aí. Aqui. Ah, bem depois. Puts, que coisa, hein? E você sacou na hora que era uma coisa desnecessária, é isso? Às vezes a gente sente que não está legal, né? A gente sente que não deveria ser assim, é um incômodo, mas a gente acaba se colocando nessa posição de poxa, é o médico, é o enfermeiro, quem sou eu? A gente endeusa muito eles, né? A gente vive numa sociedade que a gente chama médicalocêntrica, né? A gente gira ali em torno do conhecimento médico. Então, a gente tem que começar a entender que o que a gente não se sente confortável, a gente tem o direito de falar. se é um procedimento que você não quer passar, você tem que dizer, você pode dizer que você não quer passar. A gente trabalha muito com a noção da escolha informada. Não adianta você chegar para a mulher que não aconteceu com você e sinto muito por isso, abre as pernas que eu vou fazer. Não, para, me explica o que está acontecendo, me diz os prós e os contras desse procedimento para eu poder escolher, porque é o meu corpo, ou é a minha criança, então a gente precisa estar ciente desses procedimentos. Sim. Mas é isso, a mulher chega e ela vira um objeto e a gestante ela vira uma bomba relógio. A mulher chega de trabalho de parto no hospital e é como se, nossa, essa mulher, esse bebê precisa sair se essa mulher vai explodir, entendeu? Então, a gente entra naquela linha de produção que também é um fruto do sistema capitalista, também é uma questão mercadológica, então a mulher vira, ou então se você está em um hospital de escola e é isso, é um estudante, é outro estudante, todo mundo tem que entrar, todo mundo tem que ver, a mulher está ali contraindo e levando dedada na buceta, entendeu? E não, não precisa, você não precisa ter mais âmbito de toque quando você está em trabalho de parto, não precisa ter mais âmbito de toque, âmbito de toque, não, só se tem alguma coisa saindo do comum, se o parto está fluindo, não precisa, gente, você tem outras maneiras de saber se aquele bebê está nascendo ou não, se você fica afimando, não precisa trabalhar de toque. Isso é para tudo, gente, para tudo, tipo até exame de Papa Nicolau que a gente faz, quantos Papa Nicolau vocês já não fizeram no laboratório ou sei lá, numa consulta com o médico que parecia que o cara estava assim, que parecia um açougueiro, está enfiando o, como que chama o negócio, não sei, aquela coisa de metal, aquele bagulho que ele coloca, sabe, é assim, sabe, sem delicadeza alguma, não, isso não é normal, entendeu? Não é para ser desse jeito. Eu tive experiência muito legal na última ginecologista que eu fui que ela me deu o negócio lá, daquele prazo que abre, para eu colocar na minha própria vagina e eu abri ela com o espelho. Foi naquele feminista, no espaço feminista? Não, foi lá no Rio. tem um espaço feminista aqui de ginecologia e aí são só mulheres e elas fazem exatamente isso, elas te colocam para conhecer o seu corpo. Ai, gente, eu quero ir nesse lugar, eu ia adorar colocar eu o negócio em mim, já é um troço confortável, eu preferi mil vezes, eu me peguei troço em mim. Pois é, pois é, que aí você vai, a gente pede seu ritmo, né? Gente, eu não tenho uma colega que ela foi no ginecologista e ela é gay e aí ela, ele foi fazer o exame de Papa Nicolau e aí ele olhou para a cara dela e falou assim, ai, mas você é muito apertada. Aí ela, daí ela falou, ai, não estou conseguindo que você é muito apertada. A pessoa faz o quê? Eu tenho, eu tenho uma amiga que o ginecologista dela virou e falou para ela, nossa, você é tão rosinha. Ai, gente, desnecessário. Por favor, desnecessário, mais do que desnecessário, né, gente? É violência, gente, é violência mesmo, é violência. É sério, é violência. Uma coisa também, uma coisa que eu vivi e que eu fiquei impressionada, assim, porque eu tenho muita dificuldade com anticoncepcional, então na época eu coloquei o Mirena, que é super caro, mas dura cinco anos. Se você botar na ponta do lápis, vale a pena, só que não, né? O que que acontece? financeiramente falado. Todo mundo indica o Mirena para quem tem problemas, porque ele é o que tem menos hormônio, vai direto útero, e um monte de gente vai dizer, ah, mas para mim funciona. Aí todo mundo quer colocar, por quê? Você coloca no consultório e paga direto para o médico. E custa dois mil e poucos reais. Nossa, não é nada barato. Tava isso tudo quando eu coloquei, mas eu coloquei há uns anos atrás. Passeio, todo mundo quer, todo mundo te incentiva, não, coloca, 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 é maravilhoso, você vai ver, sua vida vai mudar. E o cara coloca quatro por dia, né? Coisa mais comum. Aí você coloca aquela coisa super cara, um ano minha vida estava linda, durante um ano foi tudo bem. De repente comecei a sentir dores, para correr, comecei a sentir dores, fui ver meus ovários, tinham quadruplicado de tamanho, estava cheia de problema, estava com cisto complexo, e eu comecei a ter depressão, na época. Aí o que que o médico disse? Vamos tomar um antidepressivo. Nossa. Pera aí, ao invés de tirar o Mirena, primeiro que ele falou, ele só acreditou que eu estava com esses sintomas, por causa do anticoncepcional, porque ele tinha ido num congresso, naquele mês, onde eles tinham relacionado uma coisa com a outra. Depois eu digitei, é super comum. só que eles nunca vão te dizer isso no consultório, porque eles só vão te dizer que é maravilhoso, e não vão deixar de ganhar aquela grana. Aí eu tirei, eu falei, imagina que eu vou tomar um antidepressivo, para manter um negócio que está me dando problema. Você tem lógica isso? Vocês souberam o que aconteceu, quando tentaram colocar no mercado, a perula anticoncepcional masculina? O que aconteceu? Que os caras simplesmente não passou, porque os caras tinham dor de cabeça, a pele que ficou acnéica, quadros depressivos, perda de libido e ganho de peso. Reconhece, hein, Zio Funga? Só que aí não passou nem na primeira fase do teste. E a gente está aí, se fudendo. Se fudendo. É, eu faz um tempo que eu não uso mais nada. Eu tive uma endometriose severíssima, quase perdi os meus ovários, porque o meu ginecologista na minha adolescência achou que eu não precisava menstruar. Pra quê? E meia uma cartela na outra e vai. E aí, quatro anos depois, eu comecei a sentir dores absurdas e quase perdi os ovários, porque sei que tive uma endometriose, que depois se vinculou a uma pílula anticoncepcional. Fora que eu acho que vale o questionamento, né, numa sociedade que julga a mulher pela vida sexual dela e endeusa os homens pela vida sexual deles, a pílula anticoncepcional existe, afinal, pra empoderar mulheres ou pra facilitar a vida dos homens. Tipo, ontem a gente teve... E se a gente só vai ser julgada porque a gente transa ou porque a gente não transa e os caras são sempre ovacionados por transarem... A gente vai ser julgada de qualquer maneira. Exatamente. O anticoncepcional não foi feito pra gente. Tipo, foi feito pra eles poderem transar quantas vezes eles quisessem, sem ter que se preocupar. A gente ontem teve uma performance aqui, que a gente abriu, né, tem um grupo de mulheres, a gente falou, uma performance artística, e uma das partes da performance falada é sobre o uso da pilula anticoncepcional. E elas falaram uma coisa que me bateu, assim, nós somos férteis 3, 4 dias por mês, os caras são férteis 24 horas por dia. E é a gente que carrega essa ruxa, entendeu? Por que que eu tenho que controlar a minha fertilidade, que é de 3, 4 dias por mês, e o cara vai a vida inteira capaz de fazer filho, sabe? Por que que essa irresponsabilidade tá comigo? Acho genial, eu vi essa reflexão outro dia. Olha aí a Júlia sugerindo que a gente faça uma live sobre métodos anticontraceptivos, porque ela não quer voltar ao anticoncepcional. Teve vários desenrolos psicológicos, eu também acho super legal essa ideia. Eu vou ver alguém que manje do assunto pra gente fazer uma live, porque eu não uso, eu sempre usei camisinha, agora eu namoro uma mulher, então não tô com esse problema nesse momento. Mas eu sou bissexual, então já namorei cara, sem tomar. E ok, vamos na camisinha e aquele papinho, tipo, eu vi uma ótima também. Ai, mas camisinha aperta. Eu não consigo camisinha apertar mal, o cu você quer comer, né filho? Ai, camisinha é muito apertada, o cu todo mundo quer comer, então não vem com esse esparrela de que camisinha apertada, porque ninguém cai mais nessa, ó meu bem, é só usar. O último cara que veio que a história pra mim de que a camisinha muito apertada, eu botei a camisinha no braço dele, eu falei, nossa, que picão você deve ter, hein? Isso no braço. Que picão, o caso do pica grossa. Se no braço tá entrando, eu quero ver nesse caralho. Caralho! Eu vi que mais essa mulher, ela tá falando aqui. A Daniela. Tive meu único filho aos 15 anos e por cesárea. O obstetra já era meu médico desde minha primeira menstruação, sempre muito querido e cuidadoso, mas antes da cesárea, a enfermeira que estava me passando a sonda espirrou em mim por duas vezes. Falei pro médico depois Ih, peraí que eu não vejo aqui direito. Falei pro médico depois e vi a cara dele de decepção com a colega. Na época, achei aquilo tão surreal que não tive reação. Mas desde então eu falo tudo na lata. Exijo que me respeitem, que respeitem meu tempo, que me ouçam. Às vezes é preciso tocar o terror, se impor pra sermos respeitadas. Eu concordo, Daniela. É muito... Infelizmente é assim, mas às vezes é preciso tocar o terror pra ser respeitada. Você tem que fazer um escândalo pra ser respeitada. Eu já fiz também dessas, sabe? Às vezes parece que as pessoas estão... Algumas pessoas são acostumadas a te respeitar só se você é ameaçadora. Se você é rico, a pessoa te respeita. Branco, preferência. É, não, mas eu mesmo branca aqui me fudo às vezes. Mas certamente eu me fudo bem menos do que quem não é branca. Mas às vezes, meu... Às vezes, sabe o que eu faço? Eu tenho uma técnica agora. Até um dia que numa padaria os caras me cobraram um absurdo, assim, num negócio, porque sabe quando eles inventam umas histórias? Eu pego o celular e fico que eu tô filmando. Falo, então, pessoal, tô aqui. Eu nem tô, às vezes, online, entendeu? Tipo, tô gravando vídeo, mas a galera fica meio... Eu fico que eu sou uma blogueira falando que eles vão ter uma hora, né? Mas eu tô aqui na padaria tal, se eu vejo as coisas, eu vou mostrar pra vocês aqui a conta. Então, é uma ótima vez. Aí as pessoas... Aí o gerente já vem falar comigo. Usem essa técnica. Pega o celular de vocês e começa a filmar, nem que seja de mentira. Teve uma passeata, aquelas do Cunha lá, que um cara veio tentar quebrar o cordão. Ele queria entrar no cordão pra fazer uma reportagem. E eu fui segurar ele. E ele ficou todo bravo, tava ele e o câmera. Ele falou, Ah, mas nós somos da imprensa. Eu falei, mas aqui ninguém vai entrar. Ele queria entrar. Aí eu peguei e fiz isso. Ah, estou aqui, temos esse reporte que quer furar o cordão, está deixando as mulheres desconfortáveis, de favor. A louca. Mentira, tudo mentira. Mas é, se é isso que as pessoas querem, a gente está falando. Já que chamou a gente de estérico o tempo todo, né? Vamos usar isso a nosso favor. Ah, eu acho. Quem mais? Débora. Isabela. Alguém, acho que Yang disse, pensar é difícil, então é melhor julgar. Grilo. Crí, crí, crí. É que às vezes passa muito rápido o que a gente está falando, a gente perde. Gente, está acabando, falta três minutos. O que mais vocês querem perguntar para as meninas, para nós, ou as sugestões? Temos recados, vai ser vídeos muito legais. Ah, e vamos falar da nossa festa? Já que a gente está aqui no Centro Cultural, eu e a Olivia já estamos começando a divulgar a festa. É a nossa festa, mas é que a gente faz parte de um grupo místico que tem um espaço beneficente. Então, a gente faz uma festa beneficente todo ano para manter o espaço. nesse espaço, o que acontece? É um espaço na Moca, a gente tem um atendimento gratuito. Na segunda-feira, a comunidade pode ir lá, se você tem qualquer questão, você pode conversar com as pessoas lá sobre os seus problemas, é um ouvido atento e... Cheio de amor. E não só cheio de amor, super cheio de amor, mas também especializado para poder te ouvir e te ajudar. Qualificado. Isso, qualificado. Isso na segunda-feira, né? Na... Aí, eu acho que... Aí, eu não lembro se foi a palavra mágica. A gente tem também um trabalho para dependentes químicos, emocionais e seus familiares. Tá lá a Ordem, Príncipe Luz, vamos postar aqui. E a gente tem um trabalho para portadores de doenças graves e seus familiares. Porque uma doença grave, ela atinge... Ela é muito difícil, né? Para a família toda. E esse espaço é mantido com doações. A gente faz doações. A gente trabalha lá também atendendo as pessoas. Eu, há 11 anos, e a Olho, e há quanto tempo? Eu não atendo ainda. Mas você está há quanto tempo já na Ordem? Eu estou há dois. Ela está há dois anos, eu estou há 11. A gente se conheceu lá. Então, a festa vai ser dia 22. Nós vamos colocar todas as informações aqui. Vai ser uma festa cigana. Então, se preparem. Vai ser um espetáculo. É 50, então, um convite beneficente para estar lá. Vai ter flamenco, vai ter dança no ventre, vai ter acrobacia, vai ter um monte de dança. Vão ter ciganos atendendo, então você pode conversar com o cigano e perguntar as coisas. Enfim, vai ser um festeirê gigantesco. Nós vamos postar tudo essa semana e encher a timeline de festa para vocês. Sim. Aproveitando o momento de abar, convidar vocês a virem conhecer o Centro Cultural, a trazerem as propostas, que a gente está aberta. A gente tem as rodas de conversa também, acompanha a nossa página. A gente tem o corpo jurídico de mulheres também, qualificado para trabalhar com as questões de violência doméstica, de violência obstétrica, quem quiser procurar a gente para conversar. A gente está de portas abertas de segunda a sábado, geralmente na parte da tarde, a partir de meio dia, uma hora até oito, nove horas da noite. Então, quem quiser, a gente está de portas abertas. É muito legal, tem muito espaço aqui, dá para dar oficina, curso, tem auditóriozinho, tem tudo. Tem tudo. Vou dar o curso aqui. Vamos elaborar o curso para eu fazer aqui para vocês, tá bom? Quem mais? Mais ninguém, hein? Deixa eu ver aqui, porque eu estou com o computador e com o celular ao mesmo tempo. Lembrem-se que afeto também é resistência. Obrigada por darem nossas mulheres. Desde a live anterior, me fez pensar que podemos mudar tudo isso votando em mulheres e nos... Enganando, beijo. Nos enganando? Não, engajando. Engajando, beijo. Isso mesmo, votar em mulheres é muito bom. Aliás, saiu uma reportagem na Folha, eu vou compartilhar já já aí no meu perfil. Eu acho que foi na Folha, tenho dúvidas. Mas é, foi hoje ou ontem falando que a representatividade de mulheres caiu muito desde o governo Temer, porque os cargos em comissão, que são as indicações, não tem mulheres. Então, há 15 anos atrás, a gente voltou o status que a gente tinha de representatividade feminina em cargos públicos que a gente tinha há 15 anos atrás, gente. Temer. Então, venham para cá. Venham para cá. Venham para cá. Fora Temer. Fora Temer. Primeiramente, Segundamente, Terceiramente. Fora Temer. Fora Temer. Vamos votar em mulheres. Um beijo. Até domingo que vem. E nos acompanha, Olivia, no canal dela. Olivices. Eu, eu mesma, aí no Facebook, no meu canal. E a Roberta, aqui na página da Artemis. A gente já marcou. Então, vocês sigam eles. E nós estamos juntos. Tudo que vocês quiserem conversar, vocês mandem que a gente conversa. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Conclui.